11 de julho, quinta-feira, Bitcoin deu uma estourada para cima com divulgação do CPI aqui, mas eu tomei uma atitude drástica no Bitcoin, pessoal, porque algo aconteceu que eu tenho que contar para vocês aqui, realmente não ficou bonito esse movimento do Bitcoin e temos um perigo que eu quero reforçar para vocês aqui uns pontos importantes, qual que é a zona que o Bitcoin não pode perder, senão a coisa pode ficar muito complicada. Então vamos lá, não esqueça aí de deixar o likezinho, se você gosta dos conteúdos do canal, vai embaixo, aperta esse botãozinho, não deixe também de se inscrever se você está inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e lembrando que temos lá um grupo no Discord, um grupo de trade no Discord, a plataforma aqui você pode dar uma olhadinha, então cria lá, vai no grupo, dá uma olhadinha como participar, vou deixar o link aqui embaixo, andeiafaut.com.br discord, entra lá porque estou rindo aqui, traders para discutir sobre o mercado, a gente está falando de todas as altcoins aqui, uma por uma, a gente comenta o que está fazendo, o que o pessoal está analisando, então para você quiser inclusive ter um suporte para ver se está interessante comprar uma altcoin ou não, se a gente está com uma visão mais otimista ou baixista de qualquer projeto, qualquer ativo desse aqui, é interessante você participar do grupo VIP para você não ficar sozinho, tá? E você pode participar de forma vitalícia e gratuita do grupo sendo afiliado aqui de uma dessas corretoras aqui, tá bom? Aqui tem no caso aqui algumas delas como a Bybit, a OKEx, BitGet, BingEx, Femex, MxC e Binance, tá? Então dá uma olhadinha lá como participar, eu acho você bacana, não custa nada, tá? Então acho que você já está olhando o mercado, acompanhando, acho que ajuda muito você participar de um grupo como esse, tá bom? Ele está falando cada vez melhor e eu quero tentar manter ele gratuito aí, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre o meu trade system, quiser aprender mais sobre o mercado, tem também, considere se tornar membro do canal, tem os conteúdos lá no meu site que ensina tudo que eu mostro a vocês aqui nos vídeos do dia a dia, tá bom? Assim você vai poder conseguir fazer suas próprias análises e tomar decisões aí importantes sobre seus investimentos, sobre seus trades, então dá uma olhadinha lá que vai levar bastante a pena. Vamos lá então pessoal, vamos falar sobre Bitcoin, sobre esse movimento aqui que não ficou legal, tá? Eu não gostei muito, tínhamos divulgação do CPI então agora há pouco, hoje de manhã, então por isso que demorei um pouquinho para fazer aqui para vocês essa análise, porque basicamente isso aqui para mim ficou feio, eu tive que mudar um pouco a estratégia aqui dos meus trades, porque eu estou nas posições, fechei vários longs aqui, tá? Quando o Bitcoin fez esse movimento aqui, fechei vários longs que eu estava ali, longs pequenos, etc, estava abrindo e eu estava de olho para poder reescalar minha posição aqui, tá? E ainda estou de olho para reescalar a posição na região próxima de 56.500 dólares, tá? Para quem não sabe editar no long, é no Bitcoin, eu fiz um long de 54.100 aqui, outro long nessa região aqui de 55.400, inclusive colocamos isso aqui na planilha, deu o tempo de colocar na planilha lá do grupo VIP e estou aqui agora, fiz parcial, né? E agora pessoal, realizei que praticamente meu trade aqui tem 20% da posição aberta aqui nesse momento, tá? Porque ficou feio essa região aqui, tá? Eu decidi realizar mais, porque esse volume que deixou aqui, a quantidade de gente que ficou preso nessa região aqui ficou perigoso, tá? E olha só, eu comentei para vocês na última análise, né? Deixa eu mostrar minha tela para o outro lado aqui, para ficar melhor. É que temos esse padrão aqui, né? Tanto fundo duplo nessa região, como também a possibilidade de fazer um triângulo ascendente aqui, tá? Então esse é o ponto que eu comentei para vocês na última análise, né? O Bitcoin fez o falso rompimento, segunda vez que ele tenta fazer esse rompimento aqui, só que isso aqui, pessoal, né? Também tem o risco de Bitcoin fazer aqui, né? Uma bandeira de baixa, inclusive bem alertado ali no grupo VIP do Discord, o pessoal me deu um alerta ali. E esse é bacana do grupo, né? Porque não vai ser só eu comentando, fazendo a minha análise, o pessoal vai dar a sua opinião também lá e eu vou respeitar a opinião de todo mundo e levar em consideração que podemos ter também uma bandeira de baixa para o Bitcoin, tá? Esse é o ponto todo. Então a gente está tentando aqui de novo aqui, ó, estamos aqui agora no meio desse, na parte superior de cima desse canal aqui. Isso aqui é ruim, tá? Porque se o Bitcoin, na minha opinião, começar a perder a região aqui de 55.400, 55.500 por aqui, pessoal, acho que fica bem complicado e a gente pode sim ter a informação numa bandeira de baixa, o que levaria, nesse caso, tá? Nesse cenário aqui, não estou dizendo que o Bitcoin vai lá, tá bom? Estou só avaliando os riscos aqui para você ficar esperto, tá? Não dá para simplesmente olhar para cima e não ter noção do perigo que você se encontra se você começar a comprar muito nessa região aqui, tá? Então se o Bitcoin, ele de fato aqui romper essa bandeira para baixo, começar a perder ali a região do... O dia que começar a perder a região do 56 já fica complicado, tá? Porque a gente tem suportes do Pinterest por aqui também, tá? Então se eu começar a perder essa região do 56 ali, eu diria que eu vou botar meus tops, manter os tops de 55.400. Então podemos ter essa bandeira de baixa, o que levaria o Bitcoin a fazer mais uma pernada aqui para a região próxima dos 50 mil dólares, pessoal, tá? Então esse é o risco todo, tá? Então assim, eu continuo olhando para cima, isso aqui ficou feio, essa região aqui ficou... Esse movimento ficou feio do Bitcoin, por isso eu realizei aqui mais esse long, tá? Então estou com uma exposição pequena aqui agora no long. Vamos ver se aqui eu pretendo entrar de novo na região dos 56.500 mais ou menos, onde estou... Minha reentrada aqui nesse long, nesse momento. E realmente é isso que eu estou de olho para fazer Bitcoin, pessoal. Se perder os 55.400, eu vou estopar completamente o trade, né? A reentrada que eu vou fazer ali nos 56.400, eu vou estopar o trade porque aqui, na minha opinião, fica bem complicado. Essa zona aqui do Bitcoin, aqui embaixo, fica bem conturbada, tá? O Bitcoin perdendo essas regiões aqui dos 55.400, tem volumes importantes aqui, ó, tem volumes aqui nessa região, tá? Para mim fica bem dramático, tá bom? Então daí eu vou ter que ver como o preço vai se comportar aqui com os indicadores, tá bom? O Bitcoin, apesar de não ter tanta mais liquidez, tem, né, olhando tempos gráficos, tempos maiores aqui, né? O Ethereum tem muita liquidez abaixo conforme eu contei para vocês, tá? Então existe sim o perigo, né, do mercado jogar, o Bitcoin jogar o preço abaixo lá porque a galera que opera o mercado tem uma certa teoria, né? Que o pessoal que opera o mercado ali, né, tem interesse de buscar liquidez não só do Bitcoin, etc. Mas se for necessário jogar o preço, as altcoins para baixo, pegar liquidez da galera, o mercado vai buscar, tá bom? Então eu tenho essa teoria que o Bitcoin também, ele é um... de certa forma, né, as grandes instituições que estão por trás do mercado aí, elas sabem como tirar o máximo de dinheiro do pessoal aí, tá? Então você tem que estar ciente que o Ethereum tem bastante liquidez abaixo, o pessoal está muito otimista com o Ethereum, então existe esse risco sim do Bitcoin fazer mais correções aqui para pegar liquidez dessa galera que ainda não aprendeu a estopar os seus trades, tá bom? Então é isso, Bitcoin aqui, vamos olhar o sentimento, mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, ó, vamos olhar aqui então a questão do indicador de sentimento, aqui olha só, esse candle aqui, pessoal, essa porrada aqui, ó, a gente deixou, olha só o open interest aqui em cima, a gente deixou a gente presa aqui nessa região, tá? Então isso aqui é perigosíssimo, tá? Perigosíssimo, porque essa galera presa em cima vai dar liquidez embaixo, tá? Vamos baixar o tempo gráfico para vocês verem exatamente o que aconteceu aqui, ó, então a gente teve aqui nessa região, exatamente aqui a gente teve gente presa no Bitcoin, nessa zona aqui até a região dos 58.300, 58.200 dólares temos liquidez, né? Liquidez não, open interest do Bitcoin deixamos o volume muito grande acima também, tá? Isso é um péssimo sinal porque o dinheiro trocou de mão nessa região e pode buscar liquidez mais abaixo, tá? Vou tentar entrar na região dos 56.400, ainda tentar surfar, ver se o Bitcoin consegue romper essa resistência, mas agora vai ser uma resistência importante ser rompida, tá? Na minha opinião, o Bitcoin precisa conseguir romper a região aí dos 58.400 por ali para poder realmente ter expectativas, tá? Agora está um pouquinho mais difícil o cenário, mas esse é assim o mercado, tá? O mercado é dinâmico, é importante você avaliar no momento que as coisas vão acontecendo, se elas vão tomando o rumo que a gente espera, se não toma o rumo que a gente espera, a gente tem que mudar a estratégia e foi o que eu fiz hoje de manhã, tá bom? Então é isso, o CPI aqui saiu, ele saiu muito bom, tá? Então assim, abaixo do esperado, o mercado comemorou aí, deu uma estourada para cima o Bitcoin, o DXY aqui também tivemos uma correção DXY muito significativa, né? Com essa divulgação aqui do CPI. Curiosamente, tivemos a SP500 também dando uma porrada para baixo aqui, tá? Mas a SP500 é aquela coisa, estamos extremamente esticados aqui, eu não imaginava a SP500 chegar a bater os 5.700 pontos, tá? Honestamente, já desisti da SP500. E eu acho que, na verdade, qualquer correção aqui ainda é saudável, tá? Eu acho que ficaria complicado só começar a perder muitos 5.400 pontos aqui, tá? Eu acho que, por enquanto, aí, é uma correção extremamente normal da SP500. Começar a perder isso aqui, podemos sim ter, 5.400, podemos ter sim a SP500 iniciando aí, iniciando não, né? Fazendo uma correção significativa que poderia levar aí correções maiores, tá? Mas, por enquanto, aqui, acredito que nada demais. Então, assim, o CPI foi bom, eu considero que foi o segundo, né? O segundo, segunda vez que a gente teve o CPI saindo aí melhor do que o esperado, realmente, é o que o Fed espera, né? Então, a gente vê que temos realmente um segundo sinal aí para o Fed. A gente pode até olhar as expectativas aqui de corte de juros, tá? Não vou fazer isso aqui nesse vídeo, mas acredito que isso aí deve ter melhorado as expectativas de corte de juros do Fed. Só que eu acho que corte de juros, na verdade, de novo, pode ser o topo do mercado, pessoal, tá? Corte de juros, na verdade, na minha opinião, a grande chance de ser um grande topo do mercado, tá? Lembre-se que o mercado precifica as coisas muito antes, tá bom? O mercado, ele não espera chegar, vai chegar corte de juros, agora vamos comemorar. Não, eu acho que vai ser o contrário, tá bom? Então, quanto mais próximos do corte de juros, na minha opinião, mais próximo a gente pode estar num topo importante do mercado, tá bom? Essa é a minha visão aí. E até lá, muita coisa pode acontecer ainda, né? A gente pode ter quebradeiras, outras coisas que forcem o Banco Central Americano a cortar juros na marra, tá? Como a gente viu em outros casos também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou... Acho que basicamente o que eu tenho para vocês aqui, em termos de liquidez do Bitcoin, o Bitcoin pegou muita liquidez acima também. Podemos dar uma olhadinha aqui nos 7 dias, jogo rápido aqui, se tem alguma coisa importante. Tá? Mas... Deu mais uma porradinha para cima aqui, agora temos muita liquidez abaixo aqui, ó. Nessas regiões aqui de 52, por aqui, ó. Então isso aqui é perigoso, tá? Se ele começar a perder muito essa região aqui dos 56 aqui, já começa a ficar bem perigoso, tá bom? Então fiquem de olhos aí, trabalhem com o Stop Loss, porque perder os 55 ali de novo seria um pouquinho complicado, tá? Então eu vou atualizar vocês na medida que as coisas forem acontecendo. E qualquer dúvida, comente aí para mim abaixo aqui do vídeo, que eu vou tentar responder o máximo de perguntas também. Não deixe de participar do grupo VIP Discord, tá, pessoal? Vou tentar participar lá para você discutir com a gente no supermercado. Tá? Um grupo diferente que vocês não vão ver em qualquer lugar aí e é gratuito, tá bom? Você pode acessar de forma gratuita se você estiver operando o mercado aí. Mas recomendo que você assista os conteúdos do canal para você, conteúdos dos membros para você poder, né, dar um passo à frente. Você vai economizar aí anos, né, anos que eu fiquei estudando, entendendo o mercado. Você vai poder aprender tudo isso aí em um mês, menos de um mês, tá? Pagando um valor irrisório, tá bom? Meu objetivo não é ganhar dinheiro com esses conteúdos, mas quem quiser, né, poder, quem quiser, tem que investir um pouquinho pelo menos, tá? O mínimo possível para você poder ter acesso a esse material, tá bom? Então no mais é isso, pessoal. Desejo você aí uma boa quinta-feira. E vamos ver se o mercado, se o Bitcoin dá uma segurada ali nessa região de 55. Eu fiquei agora um pouco receoso e atualizarei vocês à medida que o preço for se movimentando aqui, tá bom? Então no mais é isso. Um abraço e boa quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.